Agora é a dança do Silasca Você foi e deu O seu voto você deu Ah Zé, depois que eu dei não tô aguentando mais Agora aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Zé, o carro de Fortaleza também deu Os novos se perdeu da sua granja e sua mulher E que nem o pinto sabe o que é Agora aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Ai Zé, não tô aguentando mais A Diana de Brasília também deu E a Leda disse que a coisa tá tão mole Que já fechou seu próprio negócio Agora aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta Zé Mascareta em Manaus também deu E o Chico disse que a coisa tá tão dura Mas vai aguentar Agora aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Então o Brasil todo foi e deu Agora aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Agora aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Para, para tudo Eu também fui e dei Eu também fui e dei